Vou apresentar um bloco mais do que especial para vocês e é importante vocês analisarem algumas colocações. Você que faz progressiva, orgânica, botox, alisamentos, todos eles têm diferença um do outro. Todos eles o produto é diferente um do outro. Todos eles são empregados em cabelos diferentes um do outro. Uns compatíveis com outros produtos e outros não compatíveis. Então são serviços extremamente delicados que você tem que fazer no salão. Não fica pensando, ah, fulano isso, fulano aquilo, tal coisa, tal pessoa vai fazer indicação. Por favor, venham para o salão e conversam com um profissional capacitado e experiente nesses processos todos de alisamentos e progressivas. A dica está dada. Vamos apresentar uma progressiva agora desta cliente mais do que especial. Ela tem um pequeno grau de autismo, mas ela é mais do que mais de especial. A Isadora, você vai acompanhar agora, Luciano, algumas imagens. Quando a Isadora chegou, com aquele cabelo resistente, super armado, ondulado, cabelo difícil. E aí, todo esse tratamento, a hidratação, o processo de progressiva que foi dado nesse cabelo. Observem a chegada, as primeiras imagens, o transcorrer do processo e o final. Olhem o que ficou este cabelo. Acompanhe aí. Música 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 Música